O dia dos namorados está chegando! Ah! Oh não! Ah! Roma! Diana, desculpa! Ah! Surpresa pra Diana! Ah! Namorado Urso! Diana, Roma é a pedra mágica! A terra da diversão precisa de vocês! Ah não! O Boris e seus ajudantes estão destruindo o show do dia dos namorados na terra da diversão! Vamos! Vamos! Hora de se vestir! Jogadores de futebol da realeza? Jogadores de futebol popstar? Isso é muito bobo! Oh! Agora sim! Vocês são pilotos popstar jogadores de futebol! Poder da diversão! Nos leve então! Boris e seus ajudantes do mal, Poppy e Blubber, estão no helicóptero do tédio! Temos que pará-los! Ah! O que vamos fazer? Isso é o que eu chamo de um belo chute! Acho que vamos precisar de todo o time para salvar o dia dos namorados! Ah! Que comece o jogo! Ei! Poppy está trapaceando! Ah! Ah! Iá! Vai, Roma! Hã? Mas cuidado! Hã? 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 Ah! Não é mais assustador, Blubber! O Boris está fugindo! Ah! 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 Preparados? E... Fogo! Hora da arma secreta da Terra da Diversão! Vai, Honey! Dê um coice! Tchau, tchau! Pori, chaco! É! Ah, não! O que foi agora? O barulho está vindo do salão de baile! Vamos lá! O Boris está soltando armadilhas de cocô em todos os convidados da festa! O Boris não vai desistir de arruinar o dia dos namorados, mas nós também não! Ah! Ah! Salvando o dia com o poder do Poppy! Manda ver, Diana! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Você salvou o baile do dia dos namorados! Acho que é hora do evento principal! A troca de cartões! O Boris destruiu nossos cartões de dia dos namorados! A única coisa mais divertida que fazer cartões do dia dos namorados é poder fazê-los de novo! Quando esse javali chato vai nos deixar em paz? Como vamos entregar nossos cartões do dia dos namorados sem as caixas de correio? Eu te amo! Que lindo! No dia dos namorados, todos merecem amor! Até o Boris! Boris, você não ouviu a música? A princesa da diversão salvou o dia dos namorados! Ip, Ip, Urra! Eba! Nós conseguimos! A princesa da diversão salvou o dia dos namorados! Ip, Ip, Opa! Ip, Ip! Eti, eah! Ama o zaman vocês! E times você gostou! Um abraço! Sa sê-la, aí